Olá pessoal, estamos chegando aqui na casa da irmã Elisete, olha só, temos uma linda congregação aqui pertinho Vamos lá, acompanhem conosco essa linda entrega, escolheu um instrumento lindíssimo para tocar e vamos lá levar para ela O que é isso? Obrigado. A irmã pode ir lá no seu org e ligar, né, irmã? Meu Deus, que org maravilhoso. E olha o cantinho dela, gente. Cantinho musical combinou perfeitamente. É verdade. Aí, né, esse org vem com o primeiro banco completo. A irmã pode aumentar. Os oito bancos completos na distração. Pode aumentar no pedal de expressão. Já tem som aí. E olha que ela tá bem baixinha. Aumenta aí pra gente ver o sonho. Só pra gente ter uma noção. Vamos ver aqui. Aqui tem mais outros tipos de timbre. Outro. Olha que legal. Já salva a minha irmã. Piano. É um ornipiano, né? Uhum. Aqui temos mais. Então pede uma cor de ombro. Aí. Pode cortar? Pode. Mais longe. Já veio, veja. Já veio. Esse primeiro banco já tá armando. Ela tem oito bancos, né? Então aqui, ó, no pen card. Vamos mostrar aí pro pessoal que ela ganhou esse daqui. Que todo mundo quer ter um. Esse aqui é o pen card, onde temos várias outras registrações que nós vamos passar também. Deixar aqui salvo pra irmã no banco de memórias. E temos o pen card, né? Que temos o playback, na verdade. Que é todos aqueles hinos maravilhosos. O acompanhamento pra irmã tocar. Isso vai me ajudar muito, hein? Foi algo que a irmã gostou muito de lá na loja, né? Porque eu gravo vídeo pro YouTube. Eu faço live, sabe? Isso aqui vai fazer um sucesso, irmã. Ai, nossa. Total, vai ficar show. Muito esperado. Queremos um vídeo bem bonito da irmã, tá? Olha aí também pra nós, tá? Você quer da irmã? Não, tá. Ai, meu Deus. E a irmã Elisete, pessoal, olha só como ela é chique. Ela foi até a loja. Nós iniciamos, né? Um novo projeto. A gente tá sempre pensando em inovação, trazer novidades pra vocês. E ela vai ser a primeira a receber o certificado. Olha só. Agora, quem compra na Casa das Organistas ganha um certificado de sonho realizado. Já é a coisa mais fofa. A Casa das Organistas certifica que a irmã Elisete Ribeiro realizou seu sonho musical no dia 25 do 8. E agora ela tem o tocar pra chamar de seu. Esse aqui é da irmã. Assinado por nós. Tem o QR Code, onde tem todas as registrações. Tudo que a irmã precisar, as orientações, tá toda aqui também. Tá bom. Deus abençoe. Parabéns, irmã. Obrigada. Aí, pessoal, o certificado, olha só que legal. Ele vem em formato de porta-retrato. Ela pode usar tanto assim em cima do órgão. Pra ela mostrar que realmente ela teve o sonho dela realizado com a Casa das Organistas. E também tem a opção dela colocar aqui, ó. Que ficaria muito lindo também, né? Ela pode colocar na parede. Olha que lindo. Chique demais. Depois vamos tirar uma foto aqui também pra vocês verem como que fica lindo o cantinho musical com o certificado. E agora a irmã Elisete vai tocar um pouquinho pra nós. Queremos ver também um trechinho aí, irmã. Eu vou ter que pegar o inário lá. Não, pode ficar à vontade. Estamos com a irmã Elisete e agora ela vai tocar um hino aí pra nós. Bora lá, irmã Elisete. E agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete. Se a irmã quiser trocar de som também pode trocar. Uhum. A irmã Elisete e agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete. E agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete. E agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete é maravilhoso. E agora a irmã Elisete e agora a irmã Elisete. do órgão dela, gente, olha aqui vai andar juntinho com ela gente, isso aqui é um sonho, todo mundo faz questão de ter um desse mas é algo exclusivo somente na casa das organistas muito lindo, meu Deus igualzinho as teclas igualzinho, os drawbar Deus abençoe amém irmã, esse órgão ele vem com o primeiro banco já com as registrações então o primeiro banco aqui, as irmãs tem todas as registrações por enquanto a irmã só tem o banco registrado, então eu vou registrar pra irmão dois, o três e o quatro a irmã vai ter quatro bancos registrados na verdade ela vai passar já tá prontinha ali as registrações ela vai transferir, então o órgão da irmã ele tem uma vantagem bem interessante que a irmã consegue passar as registrações de outros 750 gold pra ele, né então ela vai pegar, vai transferir as registrações já estão ali prontinhas vai passar aqui pro órgão da irmã é, então naquele pendrive pen, como é que fala? é, pen card é, pen card é, além de estar usando está a registração aí isso, as registrações estão ali então, por exemplo, a irmã sem querer apagou todas as registrações mas tem ali no pen card não é só transferir novamente ela vai fazer essa transferência agora a irmã seleciona só apertar só aperta a irmã já mudou de memória se a irmã apertar e segurar a irmã vai apagar a registração a irmã sempre dá só um clique um clique pra mudar caso a irmã queira salvar aí a irmã vai no banco que não tem nada que seria do cinco em diante sim então, como se fosse tirar uma foto a irmã vem e aponta aqui ó, ele dá a opção aí a irmã vai vir aqui ó clica aqui ele vai abrir pra irmã tá vendo? é assim que a irmã utiliza que é recorde ó, ele tá abrindo tá vendo? abril aqui vai ter o órgão da irmã que é o 750 a irmã vai clicar nele ah, já copiou então isso aí todo o material do órgão do órgão da irmã tá aí dentro então tem um vídeo de apresentação tem o passo a passo configurando então assim a irmã consegue fazer tudo é bem intuitivo vou tentar fazer rapidinho ai, desculpa do tomar o tempo de vocês não, não imagina vem aqui primeiro dia tira todas as dúvidas aberto aqui já copiou, né? já sim tá eita você gosta também? sim o céu eita aí ó, o playback então eu não achei muito bem não? ó não tem problema é o primeiro você quer dizer usando aqui lá, né? isso, a irmã coloca aqui a irmã pluga o tem card vem aqui em player a irmã vindo aqui em player vai aparecer essa telinha a irmã vai aqui no playback pra acessar os hinos de acompanhamento enquanto a irmã estiver tocando eles vão acompanhar a irmã a irmã vem em enter e seleciona o hino da sua preferência tá aqui todos os 480 hinos ó, e mais os coros aí tem todos os 480 hinos ai se a irmã quiser a irmã só seleciona o hino da sua preferência aperta aperta pra tocar é vou tentar aprender aprender agora agora só aí já é o acompanhamento do hino 3 o que é a irmã! ó só Amém. 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 Eu só tenho que agradecer muito a Deus, agradecer ele e o atendimento de vocês foi nota mil. Sério? Mil acho que é pouco, né? Porque nossa, foi uma coisa assim, fora do pulmão. Desde a chegada na loja, né? E todo esse procedimento e no receber do órgão foi muito especial. Meu Deus, a gente fica muito feliz, viu? E a irmã merece tudo isso e muito mais. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente, parabéns. Obrigada, Deus abençoe. Amém. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri